Aqui, com relação à loja, você prefere a loja que o loja de page ou que o... Como é que é? O cara falou aqui. Uma loja comum ou uma loja com loja de page? Lending page, né, velho? Pra quem não sabe, loja normal é uma loja onde você tem vários produtos da Lending Page e quando é só uma página, de um produto só. E, cara, o meu jogo virou foi mais Lending Page, mano. Eu curto mais Lending Page e eu consigo abordar melhor o produto ali dentro, fazer uma marca em cima do produto, então... Entendi, ó. Mais grana ali. O Walter perguntou quais os produtos vencedores dele, né? Não vai falar, não. É o carregador 3 em 1 ali, mano. Agora ele tá assim, ó. Pergunta pra ele o que a rapaziada que vende caixa misteriosa e suja o mercado. O que que é isso aí? Putz, mano, é um produto que tinha uns caras escalando aí, só que é um produto meio rataria, saca? Que no produto não realmente era o que dizia. Nessa caixa aí, ele ia falar, ah, você pode ganhar um iPhone, pode ganhar um PC Gamer. Aí o cara entregava lá, tipo, um carregador, entendeu? Era golpe? Era golpe, basicamente, né? O cara vende de 100 reais a caixa, escalava pra caralho, player famoso ainda, hein? Ah, nego famoso aí da internet? Nossa, cara, que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Tem isso aí, isso que é um ponto foda do Europa, mano. Aqui, ó. O Alcântara, Alcântara perguntou, já bateu o seu primeiro milhão de reais já? Ator Alcântara? É. Minha mentorada esse cara aí, pô. Isso aí. Já bateu o seu milhão já em dinheiro? Não, lucro ainda? Não. O lucro ainda tá chegando. Tá chegando, hein? Top. Não falei no faturamento, né? Ó, cara, como é que faz pra poder entrar na sua mentoria? Boa. Cara, agora tá fechado, mano. Falei que ia ser a última ali, mas nos próximos meses pode vir coisa boa. Então, pra quem tá querendo começar aí, fica ligado, velho. Segue lá no perfil. Segue lá. Outra coisa. Um segredo que você nunca contou do drop, que você sabe que você tá amarrando. Putz, mano. Ah, assim o cara me pegou, velho. Se vira aí. Pô, mano, não tem muito segredo não, velho. Só um cara bem de boa ali no drop. Não, mas não tem nem macete que você não... Ah, tá. Não, pode crer. Fala um, dá uma hora pra galera só. Saquei. Pode crer. Mano, o que eu recomendo pra galera, assim, mano, é o seguinte, velho. É uma parada que quando eu comecei a fazer ali, que deu muito bom, saca? Geralmente a galera fica muito na média. Tipo, vê uma pessoa vendendo produto, faz tudo igual ali e começa a vender da mesma forma, saca? Só que conta que esse cara não tá aprendendo, mano. Quem de fato começa a estrutura, que é o cara que realmente, ele vai conseguir ir pra frente, vai conseguir lucrar. Então, não ficar só copiando produto, mano. Copiando a página do cara inteira e de fato fazer a estrutura. Então, um outro produto ali que eu bati sete dígitos, mano, foi o quê? Eu já vi uma rapaziada boa vendendo aqui no Brasil. A galera já tava vendendo, já tava escalando, só tava todo mundo com a estrutura muito ruim, velho. Todo mundo com uma paginazinha bem zoada, um videozinho, o vídeo todo mundo tava igual. Eu fui e peguei, mano, esse produto tem potencial, velho. Aí eu fui e criei uma página insana em cima do produto ali, mano. Criei como se fosse uma marca em cima do produto, uma landing page cabulosa mesmo. Peguei um vídeo que ninguém tava rodando, um vídeo lá da gringa, editei o vídeo, ficou bala e comecei a rodar, mano. E aí não teve erro, saca? A galera que tava rodando já, tipo, não aguentou porque eu tava engolindo os caras no mercado, que eu fiz uma estrutura dez vezes melhor. Então, eu acho que o game tá nisso, velho. Você tentar pegar, mapear a galera que tá vendendo o mesmo produto que você e você tentar fazer uma estrutura pelo menos cinco vezes melhor que a do cara, saca? Mudar o vídeo, mudar tudo, que vai dar bom. Mudar tudo. Mudar tudo.